Eu vou tirar o chameleiro Tá uma benção! Vou fazer todas as partes, tá? Atenção, isso é que eu gosto, ó! Calma! Aí começa o barulho da Aline! Música Enquanto você não arrumar esse quarto todo Eu não aguento mais essa bagunça, Wesley! Wesley não! Vamos orar só, Wesley, tá? Porque eu ensaio agora e vou fazer um ensaio legal Senhor Deus, nós queremos te entregar, Pai Em nome de Jesus, essa gravação Que, como eu disse lá dentro Que foi impresso Que foi escrito Foi impresso e escrito por máquinas e por homens E nós queremos a pena Das tuas mãos, Senhor Deus Nós queremos a fala do teu Santo Espírito Em nome de Jesus Amém! Amém, Wesley! Amém! Mais, mais, mais Aí tá bom Só o movimento, cara Pra lá Só o mesmo dessa música, né? Dessa, né? Fala! Puxa, eu nunca vi, né? Só uma visão, queria conhecer Mas tem coisas que a gente só consegue ver Se a gente acreditar de todo o nosso coração Isso mesmo, hein? Você aprendeu Isso mesmo, hein? Você aprendeu direitinho Coloca as moedinhas aí dentro Tá bom? Já Já De novo, para Alô, alô Câmbio, câmbio Alô, alô Pamonha Quem quer comprar Pamonha? Já Acontece Acontece Eu sei Ler Eu sei Minha mãe me deu esse nome por causa desse profeta E você sabe que é um profeta? Não 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 É verdade Mas é engraçado Não 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 Ah Gente, é incrível o que acontece quando a gente tá gravando um DVD evangélico Eu tô acostumada com várias tribulações E também assim Coisas incríveis que acontecem que Satanás fica realmente furioso Só que nesse caso Ele deve estar muito furioso Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim Ensina o menino no caminho que deve andar e ele jamais se desviará dele Então esse DVD da Aline Barros é para evangelizar crianças São aqueles que nunca vão se desviar do caminho do Senhor Jesus Olha o que aconteceu A gente tá aqui gravando tudo bem Vem cá Vem gravando aqui tudo bem Aí na hora que ela vai dizer a frase mais importante do DVD Que é o seguinte Olha a frase que ela vai dizer Sabe de uma coisa Samuel Quando a gente diz sim para Jesus A gente faz um convite para ele entrar no nosso coração E quando ele entra no nosso coração Toda a nossa vida se transforma Algo maravilhoso acontece Aí ela ia dizer Olha ficou arrepiado Só lembrado Aí ela ia chegar para Samuel e fala assim Você quer dizer sim para Jesus Aí ia chegar para a pessoa que está em casa E você? Quer dizer sim para Jesus Então dizer bem alto para todo mundo ouvir Nessa hora que ela ia dar a palavra evangelística De bater bater Abrir-se-vos-á Ao mesmo tempo Pifou o ar condicionado E ao mesmo tempo Arrebentou a fita Da câmera que estava filmando O close dela Do que ela ia falar Ao mesmo tempo Aí você fala É coincidência? Claro que não Eu não acredito em coincidência Eu acredito em potestade maligna Tem satanás que está debaixo dos nossos pés Vencido em nome de Jesus Porque a gente vai agora continuar gravando No calor Entendeu? Com outra fita E eu tenho fé Que o Senhor vai abençoar muito Em nome de Jesus Está selado Já foi ligado na terra Está sendo ligado no céu E Deus vai fazer algo tremendo Através desse DVD Não só na vida das crianças Mas alcançar toda a família Em nome de Jesus Eu também acho Amém! Amém! Vamos lá Vai ficar mais bonito agora Segura Troca a fita Harrison Gente! Que isso! Para aí a gente pode balançar a sua cabeça Tá fé! Vamos dizer juntos aí sim Tá fé! Então vamos dizer todos juntos Um Dois Três Sim Jesus! Foi? A próxima Essa já foi Vem também, Rick Bora, Rick Ô, Rick Pai Pai Mãe Você foi tudo Eu te amo Senhor Deus Nós te agradecemos Pai Pelo teu cuidado Te agradecemos Pai Pelos problemas principalmente Sabe por quê? Porque os problemas nos ensinam a confiar mais em ti Senhor Deus É muito bom saber que tudo deu certo Amém! É muito bom saber, Senhor Deus Que nós conseguimos finalizar essa parte que era tão desconhecida para todos nós Te agradeço pela vida da Adaline Te agradeço pela vida do Wesley Que foram tão especiais, Senhor Deus Sabe? Uma criança de cinco olhinhos No teu altar, Senhor Imagina o teu coração como está feliz Amém! Te agradeço pelos pais do Wesley Te agradeço pelo PC Pela Adaline Te agradeço pelo pessoal todo De produção Te agradeço demais pela Jaque por tudo que ela fez Que ela ainda vai fazer Que não pode trabalhar ainda, né, Senhor? Te agradeço mais pela Marlene Te agradeço pelo mundo Pelo Reis Pelo Marcelo, Senhor Eu agradeço de todo o meu coração Pelo Rick Também Pelo Edinho Senhor Deus Pelo Gilmar Eu não quero esquecer o nome de alguém Pela Daiane Eu vou esquecer sim Mas não tem problema que o Senhor não esquece Está no seu trono Amém! Nosso nome está aí gravado nas suas mãos Amém! O Senhor encendeu as mãos para nos abençoar E nós vimos o nosso nome escrito nas suas mãos Amém! Amém! Muito obrigada, Paz Por essa vitória Nós sabemos que a vitória foi proposta e concedida pela tua graça Pela tua misericórdia e pelo teu amor A tua mão aqui nós sentimos, Pai Muito obrigada Em nome de Jesus Que nós tenhamos uma noite muito tranquila Amém! E que o Brasil amanhã ganhe o jogo para ser classificado Em nome de Jesus Amém! Amém! Amém!